5, 4, 3, 2, 1... Olá, pessoal! Que bom que vieram! Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir, aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que é bem. Não, não, não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Ô, relâmpago, tá pronto? Trouxe mim. O relâmpago tá pronto. Eu sou um americano. A neighbor, a large chevelet. O relâmpago tá pronto. O relâmpago tá pronto. Eu sou um relâmpago. I'm American made but like Chevrolet My mama taught me wrong from right I was born in the South Sometimes I have a big mouth When I see something that I don't like I gotta say it We've been driving this road for a mile in a long time Paying our mind to the signs But will this neighborhood change It's all been rearranged We have that É, pumba Bem, mas chega disso Ah, Timão, tá fazendo o que? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo porcino Eu tenho controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história Nós não estamos no começo da história Estamos sim, o tempo inteiro Ah, ah, mas eles não sabem disso Então por que não contamos a nossa história? Ah, ah, ah Ei, eu tive uma ideia Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia Um passeio nos bastidores Levá-los para trás das cenas Revelando uma visão íntima da história Dentro da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor Então isto quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Permaneçam sentados enquanto a câmera se movimenta Aqui estamos E aí 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 Me sinto tão amado, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando pro meu peito uma dor E no lugar daquela senhora... Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! Você vai ser papai! Você vai ser papai! A diretriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o que... É menino, é menino, doutor! Doutor, é menino! Diz mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial É a carinha do papai! Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito... Que coisa mais linda! Coraçãozinho Já gostava que o milagre... Ari, eu acho que eu vou chorar Ah, eu não conheço! Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus, sim, eu quero trazer Pois ele tem que nascer Pois ele tem que nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida Com Deus, sim, eu quero trazer Com Deus, sim, eu quero crescer Pois ele tem que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu não! Com Deus, sim, eu quero crescer Pois ele tem que me fez nascer Pois ele tem que me fez nascer Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos Parece que nasceram num dia e foi embora no outro E foram cedo É, é um maior trabalho É, é um maior trabalho O meu sim, eu quero crescer Pois ele tem que me fez nascer Pois ele tem que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Um milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele em mim fez nascer Eu sou um milagre da vida Um milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele em mim fez nascer Um milagre da criação És uma bênção do Senhor Um presente para nós Foi o Senhor quem te fez És uma óbvia prima do Pai Tão pequenino Tu és E tão grande o meu amor Te dedico a esta canção E agradeço ao Criador Louvo ao Senhor Que te fez Para o Seu louvor Alegria de Seus pais Deus não te esquecerá Jamais Presente do Senhor Esperado com muito amor Louvo a Deus Um milagre acontecer Tão pequenino Tu és E tão grande o meu amor Te dedico a esta canção E agradeço ao Criador Louvo ao Senhor Que te fez Para o Seu louvor Oh, 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 oh oh Ah, e eles viverão Felizes para sempre Oh, 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 oh Retrospectiva Cesarini Produções Digitais Retrospectiva Cesarini Produções Digitais Retrospectiva Cesarini Produções Digitais Retrospectiva Cesarini Produções Digitais Obrigada.